Deus não é sujeito a um homem Soberano Ele é Deus tem o Seu próprio tempo Age quando e como quer Se você forçar a porta Pode se atrapalhar Use a chave da oração E deixe Deus trabalhar Abraão, pai das pés Grande servo do Senhor Deus lhe prometeu Isaque Porém Ele se apressou Possuiu a sua escrava Veja o que lhe aconteceu Sara expulsou H Ismael quase morreu Fique no lugar da bênção E conserte o seu altar Veja as pedras que faltam E coloque-as no lugar Com alta ou certa Você pode orar a Deus E fique aguardando a bênção Que Ele manda lá do céu Jacó usurpou a bênção E era do seu irmão Teve que fugir com pressa Teve que fugir com pressa De decepção Moisés matou um egípcio No reino de faraó Para defender um hebreu Sem a ordem do Senhor Escondido no deserto Quarenta anos ficou Pastoreando ovelhas Tudo porque se apressou Fique no lugar da bênção E conserte o seu altar Veja as pedras que faltam E coloque-as no lugar Com o altar consertado Você pode orar a Deus E fique aguardando a bênção Que Ele manda lá do céu Jesus falando aos discípulos Da sua paixão e dor Pedro apressado Pedro apressado lhe disse Onde fores também vou Quando prenderam o mestre Pedro quis o acompanhar Mas negou Jesus três vezes Antes do galo cantar O crente muito apressado Que paciência não tem Ora pouco e exige muito Ele desiste de tudo Ele desiste de tudo E blasfema contra Deus Deus Coitado por sua pressa Perdeu o rumo do céu Fique no lugar da bênção E conserte o seu altar Veja as pedras que faltam E coloque-as no lugar Com o altar consertado Você pode orar a Deus E fique aguardando a bênção Ele manda lá do céu Você pode orar a Deus Você pode orar a Deus